Oi, boa tarde! Começando mais uma semana, o Manchete Snow Cidade desta segunda-feira, 13 de junho, já está no ar. Vamos aos destaques de hoje. Homem é capturado? Após fugir ao gemado de delegacia em Jundiaí. E veja ainda... A região tem a madrugada mais fria do ano. Termômetros marcaram zero grau e houve registro de geada em algumas cidades. Frio como há muito tempo não se via em São Roque. As baixas temperaturas facilitam o surgimento de neblina nas estradas, com um desafio a mais para os motoristas, que precisam ter cuidado e adotar alguns procedimentos de segurança. A primeira situação é ligar os faróis, para que ele seja visto, e no caso faróis baixos. O farol alto, ele acaba dificultando ainda mais a visibilidade. No dia de Santo Antônio, santo casamenteiro, homenagens e muitos pedidos. Em Sorocaba, 2.500 medalhas da sorte foram colocadas em 50 bolos. Diz a tradição, achar uma delas é casamento na certa. Foi a madrugada mais fria do ano em nossa região. Aliás, em todo o estado de São Paulo, foram registradas geadas em algumas cidades. Em Itapetininga, existe o registro de menos 3,1 graus. 3,1 graus negativos em Itapetininga. Em Campo Limpo Paulista, às 4 da manhã, os termômetros marcaram 1,6 graus. Já em Salto, houve a marca de 2,8 graus, às 6 horas da manhã. Em Sorocaba e Jundiaí, houve registro de geada. E em São Roque, 0 grau. A nossa equipe acompanhou ainda de madrugada como foi o amanhecer desta segunda-feira. É notícia de frio. Então, manda para o ar. Durante a madrugada mais fria do ano na região, o termômetro marca 0 grau em São Roque. Ainda estava escuro e quem precisou sair da cama mais cedo para encarar o frio, se cobriu dos pés à cabeça. A gente tem que ter a motivação própria, né? Tem que falar, não, vou levantar e vou enfrentar esse frio. Aí a gente sai. Trocar e sair. Fechar todos os vidros aqui e vai embora. Tranquilo. E bom humor, né? Bom humor. Pedro está de pé desde as 13h30 da manhã. O operador de máquina mora em Mairinque e trabalha em São Roque. E ele precisa pegar mais um ônibus até chegar ao destino. A receita para encarar o frio é simples. Tem que se casar bem. Se não se casar bem, vou até ficar doente, né? Com esse frio, né? Se aquecer é a única saída. Aquele café com leite cai muito bem. Com temperaturas tão baixas, só mesmo quem teve algum compromisso para estar nas ruas. Rosângela estava levando a mãe ao médico em Ito. Se de acompanhante tem que levantar, 3h30 da manhã. Agora tem algum segredo para conseguir encarar esse frio todo? Coragem e fé. Agora já imaginou para o Miguel que há dois anos deixou o interior do estado do Ceará para trabalhar durante a madrugada como caixa de uma loja de conveniência em São Roque. Tem que ser bastante profissional, né? Você tem que ficar aqui observando e contou com a gazade, o Luvinha. E ser forte, né? Ser forte porque não está fácil não. Você vai ali, toma um cafezinho e volta e fica aqui paradinho, não liga muito. Mas eu acho que mais é psicológico mesmo. Será que é psicológico mesmo ou o Miguel é duro na queda? A verdade é que esse tempo frio, além de deixar todo mundo escondido embaixo das roupas, não tem ajudado a lavoura. O dia logo amanheceu e do alto da cidade deu para notar a bela paisagem. É possível ver que geou. O sol anuncia que as temperaturas serão um pouco mais elevadas. Mas para os agricultores, o frio é sinal de prejuízo. Esse espaço é considerado uma quadra. Cada quadra tem um custo aproximado de 15 mil reais entre adubos e fertilizantes. Essa propriedade perdeu quatro quadras de alface, quatro quadras de couve-flor e a mesma quantidade de salsão. Um prejuízo de 180 mil reais. Estraga tudo, queima. Estraga bastante as folhas dela. Agora tem que preparar a terra de novo, depois tombar tudo de novo e fazer canteira e replantar tudo de novo. Além de São Roque, foi registrada geada também em outras cidades da região. Telespectadores enviaram registros com o fenômeno. No bairro Campo de Boituva, em Boituva, o pasto foi coberto pela fina camada de gelo. Geada também em Iperó. Em Sorocaba, além do mato, uma garrafa ficou congelada. Tetos e vidros de diversos carros foram atingidos no bairro Iporanga. No Jardim Montreal, gelo no parabrisa do carro. Veículos também foram encobertos num estacionamento no Parque Santa Isabel. Já em Tatuí, orvalho congelado logo pela manhã. Muito bem. Está aí, realmente. E olha, com as baixas temperaturas aparece também a neblina, muito comum nas estradas. O que é bem perigoso. Os motoristas precisam tomar cuidado ao dirigir e adotar alguns procedimentos de segurança. A notícia manda para o ar. Seis horas da manhã. Na rodovia Castelo Branco, em São Roque, são registrados três graus. As condições climáticas parecem inviáveis. Mesmo assim, há quem esteja fora de casa. Não é fácil, não. Não é fácil. A gente trabalha porque a gente precisa, né? Na altura do quilômetro 54 da rodovia, a temperatura baixa faz com que outro desafio seja enfrentado pelos motoristas. A neblina. O nível de visibilidade é praticamente zero. A minha presença a alguns metros pouco é percebida, que dirá um veículo em alta velocidade. E é justamente assim, na combinação da imprudência com as condições adversas que acontecem os acidentes. Os acidentes mais comuns em situação de neblina são a colisão traseira mesmo, né? Em razão de alguns motoristas, por vezes, por não estar enxergando, parar sobre a faixa de enrolamento. E outro motorista que venha transitando logo atrás, não enxergando que o veículo está parado, pode ter uma colisão traseira. A neblina é formada pela suspensão de minúsculas gotas de água em uma camada de ar próxima ao chão, mais comuns em locais frios, úmidos e elevados. O fenômeno pode até formar belas paisagens, mas se torna um risco para quem dirige. Bom, agora o dia está começando a amanhecer e, geralmente, nesse horário, é que a visibilidade piora. Parece que a neblina aumenta nas rodovias. A gente está trafegando pela rodovia Castelo Branco, de dentro da nossa viatura. Dá para a gente ter uma noção da dificuldade que é para o motorista profissional e para qualquer motorista nessas situações. Para que a neblina não seja um grande problema durante a viagem, a Polícia Militar Rodoviária alerta para algumas orientações. A primeira situação é ligar os faróis para que ele seja visto, e, no caso, faróis baixos. O farol alto acaba dificultando ainda mais a visibilidade. Se o veículo for equipado com faróis de neblina, acionar os faróis de neblina para visualizar as faixas. Jamais ligar o pisca-alerta quando o veículo estiver em movimento e reduzir a velocidade, andar em velocidade bastante reduzida. E jamais parar sobre a faixa de enrolamento. Se tiver alguma situação de emergência, procurar parar no acostamento. É isso mesmo, são boas orientações. E a semana começa com sol entre nuvens em nossa região. O frio continua, só que vai esquentar, aliás, só vai esquentar, vai esquentar um pouquinho hoje, mas vai esquentar mesmo, só lá para quarta-feira e quinta-feira, tá bom? Hoje a mínima prevista para Sorocaba é de 5 graus. E a máxima chega aos 17. Veja como é que ficam as temperaturas em outras cidades da nossa região. Em Serquilho, a mínima prevista é de 5 graus e a máxima pode chegar aos 17. Itapetininga também tem mínima de 5, mas a máxima não passa dos 16 graus. Jundiaí tem mínima de 6 e máxima também de 16. Em Salto, as temperaturas variam entre 5 e 18 graus. E a seguir, pais reclamam das condições de uma escola em Sorocaba. Durante o temporal da semana passada, alunos chegaram a colocar os pés na água para assistir às aulas. O Manchetes Noticidade mostra já já para você. E um homem de 27 anos foi perseguido em Jundiaí depois de ter fugido algemado da delegacia. De acordo com a GM, ele tinha sido detido por furtar um carro na Vila Comercial. Este carro aí. Enquanto aguardava o registro do boletim de ocorrência, o rapaz saiu correndo, mas foi detido pelos policiais perto mesmo da delegacia. Ele permanece preso. Confira agora outros destaques policiais e também importantes deste fim de semana num giro de notícias. Um casal foi preso em tatuí, suspeito por furtos a caixas eletrônicos em uma agência bancária no centro da cidade. De acordo com a polícia militar, a dupla implantou nos equipamentos um dispositivo com fita adesiva e linha para interceptar os envelopes com depósitos. A ação deles foi monitorada. Quando o casal foi até o banco para resgatar os envelopes, recebeu voz de prisão. Com eles foram apreendidas as ferramentas utilizadas para cometer o crime, além de alguns envelopes que a dupla já tinha furtado. Os dois permanecem à disposição da justiça. Em São Roque, quatro homens foram presos suspeitos por roubarem celulares em uma loja no centro. De acordo com a polícia, eles fizeram funcionar os reféns, pegaram os aparelhos e fugiram em um carro. A polícia militar foi acionada e montou um bloqueio em uma avenida. O veículo dos ladrões foi interceptado e os suspeitos se entregaram. Com eles foram apreendidos uma arma calibre .32, uma réplica de revólver, além dos aparelhos roubados. Os detidos permanecem à disposição da justiça. E em Itapetininga, o rapaz foi preso com drogas na cueca. Ele foi flagrado na Vila Popular e, durante a revista, os pênis encontraram porções de cocaína escondidas na peça íntima. Ele permanece à disposição da justiça. Olha, agora parou de chover, mas na semana passada, durante aquela chuva, aquele temporal, quando teve aula, algumas crianças precisaram até colocar o pé na água para estudar dentro da classe. Isso ocorreu em uma escola em Sorocaba. A mesma visitada pela nossa equipe há três meses. Nós voltamos lá a pedidos dos pais dos alunos. Março deste ano. A nossa equipe de reportagem foi à escola municipal Tereza Ciambelis de Anini, no Nova Sorocaba. Flagramos salas de aula sem energia por conta das infiltrações e com manchas de umidade na laje. A absorção de água também estava no teto da secretaria. Isso foi há três meses. A gente resolveu, então, voltar até a escola aqui. Na época, a prefeitura enviou uma nota à nossa reportagem, dizendo que iria programar a realização dos serviços necessários. Dá uma olhada nessa sala aqui, a sala de número nove. Dá uma olhadinha como é que está essa situação aqui, completamente molhada. Essa sala já está, inclusive, interditada pela escola. E se você dá uma olhadinha para cima, olha a quantidade de goteira. Na sala seis, o teto também está completamente molhado. Só que aqui, os alunos continuam estudando. Algumas carteiras até foram remanejadas. Mas, mesmo assim, as crianças ficam com os pés na água. Imagina se um caderno ou livro cai sem querer? Pelo menos, diferente da outra vez, agora tem energia. A Júlia, de dez anos, estuda aqui. Mas conta que há algum tempo anda complicado participar das aulas. Fica bem difícil de aprender, porque fica caindo as gotas e a gente não consegue, assim, fica molhando o caderno, fica molhando a cabeça, fica molhando a mesa. Atrapalha o aprendizado. Sim, na sala já tinha também antes, só que não tinha muita. Tinha umas goteirinhas aqui. A professora falou que tinha que deixar a cadeira vazia, que ninguém podia ficar naquela cadeira. Esta dona de casa se assustou quando foi buscar o neto, Ítalo, de sete anos. Você olha assim, perto da porta, assim, está aparecendo na piscina. Ainda falei para a professora, eles estão estudando, estão na piscina. Ela deu risada, falou assim, é prefeitura, o que a prefeitura faz? Nada. A redação da TV Sorocaba SBT recebeu novamente várias fotos que mostravam que a situação não foi resolvida desde a última reclamação. Pais de alunos estão revoltados. Esta mãe conta que uma professora teve problemas com um computador. Enquanto ela estava dando aula para os alunos ali na biblioteca mesmo, quando ela virou, ela viu que estava goteirando em cima do computador dela. Só que quando ela foi ver que ela puxou o computador, já não tinha mais jeito. Já tinha molhado tudo o computador dela. Também sobre o piso do pátio da escola, quando molha é muito liso, perigoso a criança cair, se machucar. A situação também continua complicada na secretaria da unidade. Na verdade, ainda pior, já que está toda encharcada. Alguns computadores estão cobertos por plásticos e os funcionários foram para outra sala. Há preocupação com os dados da escola. Neste corredor, as manchas de umidade voltam a tomar conta, com mais goteiras. Outra reclamação é por conta do bebedouro, também interditado por falta de funcionamento. Ele fica desligado à tarde, por causa que está interditado e as crianças nem podem beber uma água fresca. Sensação de abandono em um ambiente que deveria favorecer o ensino e o desenvolvimento de futuros cidadãos. A gente manda os nossos filhos para a escola para eles aprenderem, eles estudarem, só que do jeito que está, daqui uns dias eles vão chamar a gente, vai ter uma criança machucada porque o teto caiu na cabeça da criança. Muito bem, só lembrando, esta reportagem foi feita ainda no final da semana passada e na verdade ainda enquanto estava chovendo, fazendo sol. Agora já parou de chover, verdadeiramente, há alguns dias, o problema da goteira parece que não existe por enquanto, porque não está chovendo, secou. Mas de qualquer forma o registro está feito, a reclamação também, porque se voltar a chover a goteira vai retornar, claro, não é? Nós entramos em contato com a Prefeitura de Sorocaba, que informou que a empresa responsável pelo atendimento do programa Escola Bonita de Manutenção em Unidades de Ensino, já iniciou os reparos no telhado do estabelecimento. Vamos aguardar para ver se isso vai ser realmente solucionado. A seguir, imagens mostram a destruição em São Roque. Na semana passada, durante aquele temporal, o Manchetes Noticidade volta já. Tchau, tchau.